Vamos forrosar Vamos forrosar Vestiu de lampião Andava de norte a sul Demostrando seu baião Nosso forró brasileiro Tá em primeiro lugar Em toda repartição É forró, é chachado É chachado, é paião É forró, é chachado É forró, é chachado É chachado, é paião É forró, é chachado Isso foi coisa inventada pelo Gonzagão 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 Vamos forrosar Vamos mostrar como se dança o baião Essa dança pegou no Brasil inteiro E até no estrangeiro Desceu numa atração Nasceu lá no Nordeste Seu mestre foi Gonzagão Ele é considerado Nosso saudoso rei do baião Viajou de pau de arara Se vestiu de lampião Andava de norte a sul Demostrando seu baião Nosso forró brasileiro Tá em primeiro lugar Em toda repartição É forró, é chachado É chachado, é paião É forró, é chachado Isso foi coisa inventada pelo Gonzagão É forró, é chachado É chachado, é baião É forró, é chachado Isso foi coisa inventada pelo Gonzagão 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 Música Música Legenda Adriana Zanotto